Tao Te Ching, Lao Tse. Você está ouvindo o canal Eu Ouvir Aquele Livro. Poema 1 O tal que pode ser descrito não é o tal eterno. O nome que pode ser expresso não é o seu verdadeiro nome. Sem nome é o princípio do céu e da terra. Com nome é a mãe das dez mil coisas. Assim, na íntima quietude interna, contemplamos suas maravilhas. Na aspiração de desejos terrenos, contemplamos apenas seus traços. Ambos são distintos em seus nomes, mas têm a mesma origem. O comum entre os dois é o mistério. Mistério que se renova no mistério. Portal de todas as maravilhas. Poema 2 No mundo, reconhecer o belo como o belo gera o feio. Reconhecer o bem como o bem gera o mal. O ser e o não ser geram-se um pelo outro. O difícil existe pelo fácil. O longo existe porque existe o curto. O alto e o baixo existem um pelo outro. O som e o tom se harmonizam. O antes e o depois seguem um pelo outro. Dessa forma, o sábio realiza os atos pela não-ação. E pratica o ensinamento pela não-palavra. As dez mil coisas criam, mas não são para si próprias. Iniciam a realização sem se apegar a ela. E justamente por realizarem sem apego, a realização perdura. Poema 3 Não privilegiando os talentosos, o povo não competirá. Não valorizando os bens de difícil aquisição, mantém-se o povo alheio à cobiça. Não exibindo o que é cobiçado, mantém-se o coração alheio à desordem. Por isso, o sábio, quando governa, esvazia os corações. Enche os ventres de vitalidade. Enfraquece a ambição. Fortalece seus ossos. Mantém sempre o povo sem conhecimentos astutos. E sem cobiça. Faz com que os astutos não se encorajem e não ajam. Atuando pela não-ação, nada fica sem governo. Poema 4 O tal é profundo vazio Que jamais se esgota Imensuravelmente abismal É a origem das dez mil coisas Abrando o cume Desfaz o nó Harmoniza a luz Poeira do mundo Infinita profundidade Não sei de quem é filho Anterior ao rei celeste Poema 5 O universo não é benevolente Trata as dez mil coisas como cães de palha O sábio não é benevolente Considera as pessoas como cães de palha O espaço no universo Assimilha-se a um fole É um vazio que não se termina Seu movimento É a contínua criação Muitas palavras e números Limitam seu significado Melhor é guardá-lo no íntimo Poema 6 O espírito do vale nunca morre É a mulher misteriosa O orifício do feminino místico É a raiz das dez mil coisas Suave e eternamente Usufruindo sem se apressar Poema 7 O céu é eterno A terra perdura O que permite a duração do céu e da terra É o não criar para si próprio Por isso o sábio Recua e fica adiante Ficando além de si próprio A consciência persiste Através do desapego de si próprio Realiza a consciência Poema 8 O sublime é como a água A água em seu fluxo Beneficia as dez mil coisas sem preferência Permanece nos lugares desprezados pelos outros Por isso se assemelha ao tal More num bom lugar Pense com serenidade Conviva com amor Como irmãos Fale com serenidade Mantendo a palavra Governe com ordem De forma justa Haja com capacidade Movimente-se no momento certo Não havendo disputa Não haverá oposição Poema 9 O que vai ficando cheio Acaba transbordando O que é muito polido Não é um tesouro eterno Uma sala cheia de ouro e jade É difícil de ser guardada Bens e fama Somadas à arrogância Conduzem à desgraça Deve-se concluir a obra E se retirar à pós-concluída Isso é o tal do céu Poema 10 Quem conduz a união entre o corpo e a alma Pode tornar-se indivisível Quem respira com pureza Através do alcance da suavidade Pode se tornar como um recém-nascido Quem se purifica através do conhecimento do mistério Pode se tornar imaculado Ame o povo E governe através da não-ação Ilumine e clareie os quatro cantos Através do não-conhecimento Abra e feche a porta do céu Através da ação feminina Gera e cria sem possuir Age sem criar dependência Cultiva sem dominar Isto é a misteriosa virtude Poema 11 30 raios convergem ao centro da roda A utilidade está no vazio entre os raios A argila é trabalhada para formar vasos A utilidade do vaso está em seu vazio Portas e janelas são feitas para uma casa A utilidade vem do vazio na porta e na janela Portanto, no ser manifesto concentramos nosso interesse Mas é no não-manifesto que está sua utilidade Poema 12 As cinco cores tornam as pessoas cegas Os cinco tons ensurdecem Os cinco sabores confundem o paladar Caçadas e corridas enlouquecem o coração Os bens de difícil aquisição prejudicam a caminhada Por isso, o sábio se realiza pela vitalidade interna E não pelo olho Afasta este Acolhe aquele Poema 13 O prestígio e a desgraça são como cavalos em fuga Fortuna e aflição estão no corpo egoísta O que significa Prestígio e desgraça são como cavalos em fuga? O prestígio é para o alto A desgraça derruba Conseguir prestígio gera aflição Cair na desgraça gera aflição Este é o significado O que significa Fortuna e aflição estão no corpo egoísta? A razão da minha aflição é ter este corpo egoísta Se não tiveste este corpo Com o que teria que me preocupar? Por isso, aquele que considera o mundo como a si mesmo Este pode governar o mundo Quem ama o mundo como a si mesmo A este se pode confiar o mundo Poema 14 Chama-se invisível porque não se pode ver Chama-se inaudível porque não se pode escutar Chama-se impalpável porque não se pode tocar Não podendo ser revelados Entrelaçados Constituem o tudo No alto não é iluminado Embaixo não é sombra Contínuo Não pode ser nomeado É o retorno à não-coisa É a forma da não-forma É a imagem da não-coisa É o claro escurecer Encarando-o não se vê sua face Seguindo-o não se vê suas costas Seguindo-o tal ancestral Poderá reger o momento presente Quem conhece o princípio ancestral Encontrará a essência do tal Poema 15 Os bons realizadores do tal Na antiguidade Eram tão sutis Sublimes Misticamente profundos Que não podiam ser compreendidos E justamente por não poderem ser compreendidos É difícil ilustrá-los Prudentes como quem atravessa um rio no inverno Cautelosos Cautelosos como quem respeita seus vizinhos Reservados como hóspedes Solúveis como o gelo derretendo Genuínos como a madeira bruta Amplos como um vale Entorpecidos como as águas turvas Quem pode através da quietude Tornar o turvo em límpido Quem pode através do movimento Tornar gradualmente o quieto em criativo Aquele que preserva o tal Não deseja se enaltecer E justamente por não se enaltecer Pode se renovar Poema 16 Alcançando o extremo vazio E permanecendo na extrema quietude As dez mil coisas se manifestam simultaneamente E através disso Contemplamos o seu refluxo A diversidade das coisas florescem E todas retornam à sua raiz O regresso à raiz se chama quietude É retornar ao destino E retornar ao destino É a eternidade constante Conhecer a eternidade constante É ser iluminado Desconhecer a eternidade constante É se perder no infortúnio Quem conhece a eternidade constante Tem lugar para todos Quem dá lugar para todos Pode ser justo e tolerante Quem é justo e tolerante Pode cumprir a essência cósmica Quem cumpre a essência cósmica Tem o poder do céu O céu tem o poder do tal E o tal tem o poder do eterno Assim, mesmo perecendo o corpo A consciência não perecerá Poema 17 Os altos governantes Primeiramente, os governados apenas sabem de sua existência Depois, amam e admiram Depois, temem Depois, desprezam Não havendo plena confiança, gera-se a desconfiança O bom governante valoriza as palavras certas Realiza a obra sem deixar rastros Assim, será como se a obra surgisse naturalmente Por ser da própria natureza do povo Poema 18 Quando se perde o tal Surgem dogmas de bondade e justiça Quando aparece a inteligência astuta Surgem grandes hipócritas Quando a família não está em harmonia Surgem os deveres filiais e paternais Quando há desordem na nação Surge a fidelidade do bom patriota Poema 19 Anulando a vaidade e a inteligência astuta O povo é beneficiado cem vezes Anulando a benevolência e a obrigação moral O povo voltará a ser amável e tolerante Anulando as artimanhas e o interesse egoísta Não haverá mais ladrões nem roubos Porém, estes apontamentos não são suficientes Faça vigorar esta regência Mostre-se como seda natural Abrace a simplicidade Reduza o egoísmo Dilua os desejos Poema 20 Renunciando à sua pretensa erudição Desaparece a inquietação Entre aceitar e repudiar Qual a diferença? Entre bem e mal Qual a diferença? O que os homens temem Não se pode temer? Inútil tantas dúvidas As pessoas se agitam como um carnaval Apenas eu sem expressão Ancorado Como um bebê antes de nascer Como a estrela solitária Outros possuem em excesso Somente eu aparento estar perdendo Eu Que coração idiota Os outros vivem lúcidos Somente eu confuso Confuso Os outros se agitam E eu melancólico E mais melancólico Indefinido como o mar ao vento Pra lá e pra cá Os outros têm ação Só eu teimoso e sem jeito Mas o que quero que me diferencie É me nutrir da grande mãe Poema 21 Os traços da virtude do vazio derivam do tal O tal, feito manifestação existente É indistinguível e indescritível Dentro do indistinguível e indescritível Há uma existência Dentro do indistinguível e indescritível Há uma imagem Dentro desse profundo oculto Há uma essência Essa essência é uma verdade pura E dentro dela Há uma fiel evidência Desde o início até hoje Seu nome não muda Manifestando-se em tudo o que existe Como sei que existe em tudo? Pelo aqui e agora Poema 22 Curvar-se permite se manter inteiro Retorcer-se permite se manter direito Esvaziando-se permite que se preencha Desgastando-se permite que se renove Possuindo pouco permite a aquisição Porém, quando há excesso Permite a ganância e a ilusão Por isso, ó sábio, abraça a unidade e torna-se modelo no mundo Não se exibe Então brilha Não se impõe Então se faz presente Não se vangloria Então realiza Não se exalta Então perdura E cresce E por não disputar Nada pode com ele disputar Antigamente se dizia Curvar-se permite se manter inteiro Como poderiam ser palavras vazias? Assim se retorna à unidade Poema 23 Falar pouco é o natural Um vendaval não dura toda a manhã Uma rajada de chuva não dura um dia inteiro De onde vem estes acontecimentos? Do céu e da terra Se nem o céu e nem a terra se derramam por muito tempo Quanto mais a intempérie humana Por isso, quem segue o tal, une-se ao tal Quem segue a virtude, une-se à virtude Quem segue a perda, une-se à perda Quem se une ao tal, este o acolhe Quem se une à virtude, esta o acolhe Quem se une à perda, esta o acolhe Convicção insuficiente leva à não convicção Poema 24 Quem respira apressado não dura Quem fica na ponta dos pés não se firma Quem a largos passos não caminha Quem se exibe, não brilha Quem se impõe, não resplandece Quem se vangloria, não tem mérito na obra Quem se exalta, não perdura e não cresce Esses excessos para o tal São como restos de comida que todos desprezam Dessa forma, quem atua pelo tal Não incorre nisso Poema 25 Há algo em completo êxtase Antes da criação do universo Silencioso e solitário Independente e inalterado Permeia tudo e não se esgota Pode ser considerado a mãe do universo Eu não sei o seu nome Chamo-o de tal Se forçado a nomeá-lo Chamo-o de grande Grande significa expansão Expansão significa longínquo Longínquo significa retorno Assim O tal é grande O céu é grande A terra é grande O homem consciente é grande No universo há quatro grandes E o homem consciente é um deles O ser humano se orienta pela terra A terra se orienta pelo cosmos O cosmos se orienta pelo tal O tal se orienta por sua própria natureza Você está ouvindo o canal Eu ouvi aquele livro Poema 26 A ponderação submete o leviano A quietude submete a agitação Por isso o sábio O sábio cumpre a jornada Sem largar o peso da bagagem Embora possa desfrutar de coisas magníficas Permanece quieto e naturalmente distante Um sujeito rico de bens materiais Age de forma leviana no mundo Ao ser leviano Perde sua raiz Ao ser inquieto Perde a autonomia sobre si mesmo Poema 27 A boa caminhada não deixa rastros A boa palavra não deixa traços imperfeitos O bom cálculo não precisa de marcação A boa porta não necessita de ferrulho para ser fechada E mesmo assim Não pode ser aberta O bom nó Não necessita de corda para ser atado E não pode ser desatado Assim o sábio Sempre ajuda as pessoas Não rejeita ninguém Conserva as coisas Não as abandona Isto é ser banhado pela luz Por isso a boa pessoa é modelo daquela que não é boa Pois aquele que não é bom Existe em potencial para ser bom Sem apreciar o modelo E sem preservar o potencial Haverá confusão até mesmo onde há sabedoria Isso tudo é uma maravilha essencial Poema 28 Quem conhece o masculino E preserva o feminino É o canal no mundo Sendo o canal no mundo Não se afastará da virtude eterna E voltará a ser criança Quem conhece o branco E preserva o escuro É um modelo no mundo Sendo um modelo no mundo A virtude eterna não oscila E voltará o estado absoluto E voltará o estado absoluto não-dual E fazia-os como um regente Isto tudo é um grande corte Como se nenhum corte fosse feito Poema 29 Quem deseja se apossar do mundo Por isso o sábio Por isso o sábio Para governar o sábio Para governar as pessoas Não utiliza da arma ou da truculência no mundo Ação com força truculenta gera reação Onde o exército passa Quando as coisas precisam da força bruta Logo envelhecem Isto é negar o tal Sem o tal Logo perecerá Poema 31 As melhores armas são instrumentos de desgraça Todos abominam Por isso quem segue o tal Não se ocupa delas O sábio em seu lar honra o esquerdo Pois no uso das armas se honra o direito A arma traz desgraça Não é instrumento do sábio Quem faz uso dela apenas quando inevitável Ainda assim Usa de forma serena E sem se vislumbrar Se viesse a se vislumbrar Teria prazer com a vitória Ao ter esse prazer Teria alegria ao matar pessoas Aquele que tem alegria em matar Não pode triunfar neste mundo Por isso Assuntos venturosos valorizam o esquerdo Assuntos funestos valorizam o direito Assim, o general auxiliar fica à esquerda O general superior fica à direita Como nos ritos fúnebres Por muitas pessoas mortas chora-se de tristeza A guerra vencida é também um rito fúnebre Poema 32 O tal é eterno e não tem nome É essencial E, embora minúsculo, o mundo não é capaz de controlá-lo Se reis e príncipes o preservassem As dez mil coisas por si só obedeceriam O universo inteiro estaria unido para escorrer como um doce orvalho E o povo por si só se coordenaria Quando surgiu o manifesto dando forma a todas as coisas Surgiram os nomes Surgindo os nomes Deve-se saber a hora de parar Sabendo parar Não perece A relação do universo com o tal É como os riachos e vales Correndo para os rios e mares Poema 33 Quem conhece os homens é erudito Quem conhece a si mesmo é iluminado Quem vence os homens tem força Quem vence a si mesmo é realmente forte Quem sabe se contentar é rico Quem se esforça ao máximo tem grande vontade Quem mantém o seu lugar perdura Quem morre sem ter se anulado possui a eternidade Poema 34 O grande tal é como um rio que vai para todas as direções Pode estar à esquerda ou à direita As dez mil coisas dele dependem para viver E nunca são rejeitadas Conclui a obra sem se apegar a ela É um manto que cobre as dez mil coisas Sem se fazer de senhor sobre nada Podendo ser nomeado no pequeno As dez mil coisas retornam a ele sem que haja como senhor Podendo ser nomeado de grande Assim o sábio, por não se engrandecer Pode atingir sua grandeza Poema 35 Conservando a grande imagem O mundo vai sem danos Com tranquilidade, serenidade e paz Músicas e iguarias São para o hóspede de passagem Mas as palavras que brotam do tal São amenas e sem sabor Olhar não é suficiente para vê-lo Escutar não é suficiente para ouvi-lo Recorremos a ele E seu uso jamais se esgota Poema 36 Para contrair, primeiro espanda Para enfraquecer, primeiro fortaleça Para decair, primeiro floresça Para privar, primeiro doe Esta é a sutil iluminação A suavidade vence a rigidez Os peixes não devem se separar do lago O poder da nação não deve ser ostentado às pessoas Poema 37 O tal é uma constante não ação Que em tudo atua Se reis e príncipes o preservassem As dez mil coisas evoluiriam por si só Se na evolução se despertassem desejos Poderiam ser estabilizados pela simplicidade do sem nome A simplicidade do sem nome gera o não desejo O não desejo traz quietude Então o mundo por si só se equilibra Poema 38 A virtude superior não ostenta sua virtude Assim mantém a virtude A virtude inferior se apega à ideia de virtude Assim não mantém a virtude A virtude superior é não-ação E não fica por atuar A virtude inferior é a ação Para ostentar O amor superior é a ação Não por precisar atuar A justiça superior é a ação Porque precisa atuar O moralismo é a ação que Se não obtém correspondência Usa os punhos para reagir Sendo assim Perdido o tal Surge a ideia de virtude Perdida a virtude Surge a bondade Perdida a bondade Surge a justiça Perdida a justiça Surge o moralismo Por isso que o moralismo É o empobrecimento da fidelidade E da confiança É o princípio da confusão Aquele que acredita ser erudito É mera aparência de tal Sendo o princípio da estupidez Por isso o grande homem Ocupa-se do profundo E não do superficial Habita o real Não o ornato Assim Afasta este Acolhe aquele Poema 39 Esta é a unificação dos primórdios O céu ao atingir o um Tornou-se claro A terra ao atingir o um Tornou-se tranquila O espírito ao atingir o um Tornou-se desperto Os vales ao atingirem o um Tornaram-se fecundos As dez mil coisas ao atingirem o um Tornaram-se vivas Os príncipes e reis ao atingirem o um Tornaram-se o eixo do mundo É a excelência adquirida pela unificação Se o céu não fosse claro Poderia-se partir Se a terra não fosse tranquila Poderia estremecer Se o espírito não fosse desperto Poderia sucumbir Se os vales não fossem fecundos Poderiam secar Se as dez mil coisas não fossem vivas Poderiam se extinguir Se os príncipes e reis não fossem virtuosos Podem ser derrotados Por isso O virtuoso tem como raiz a humildade O alto tem como base o baixo Assim, príncipes e reis deveriam ser como órfãos Solitários e indigentes Isto não é usar a humildade como raiz? Portanto, ó glória suprema Não se faz de elogios Não reluz como Jade Mas é simples como uma pedra Poema 40 O retorno é o movimento do tal A suavidade é a prática do tal No mundo, as dez mil coisas nascem do que é manifesto O manifesto nasce do não-manifesto Poema 41 Uma pessoa grandiosa ao ouvir sobre o tal Esforça-se para realizá-lo Uma pessoa mediana ao ouvir sobre o tal Às vezes o preserva Outras desiste Uma pessoa medíocre ao ouvir sobre o tal Trata-o às gargalhadas E mesmo quando não ri Não significa que não o despreze da mesma forma Por isso, surgem os seguintes provérbios A iluminação do tal parece obscura O avanço do tal parece retroceder As planícies do tal parecem íngremes A virtude superior parece algo comum A grande pureza parece suja A virtude ampla parece insuficiente A virtude firme parece fulgaz A virtude consistente parece instável O grande quadrado não tem cantos O grande talento é tardio A grande música tem o som diluído A grande imagem não tem forma O tal oculta-se no sem-nome E somente o tal é um bom auxílio Para obter as genuínas realizações Poema 42 O tal gera o um O um gera o dois O dois gera o três O três gera as dez mil coisas As dez mil coisas cobrem-se com a sombra E abraçam a luz Assim se harmonizando no sopro esplêndido O que os homens detestam Ser solitários Carentes Indigentes É como os reis e príncipes Devem se intitular Dessa forma as coisas Ao serem diminuídas Irão aumentar Aumentadas Irão diminuir O que outros já ensinaram Eu também ensino com o mesmo sentido Os violentos e rígidos Morrem antes do tempo Isto eu considero o fundamento do ensino Poema 43 No mundo o mais suave Vence o mais rígido O não-manifesto Pode penetrar o não-espaço Por isso reconheço o valor da não-ação O ensinamento da não-palavra O valor da não-ação No mundo poucos os alcançam Poema 44 A fama ou a pessoa O que desejamos? A pessoa ou as posses? O que vale mais? O ganho ou a perda? O que dói mais? Dessa forma O excessivo desejo Causa grande desgaste O excessivo acúmulo Causa enorme desperdício Quem sabe o que é suficiente Não se humilha Quem sabe se conter Não irá se exaurir Assim Poderá viver por muito tempo Poema 45 A grande realização parece imperfeita Mas seu efeito é permanente A grande abundância parece vazia Mas seu efeito é inesgotável A grande retidão parece tortuosa A grande habilidade parece desajeitada A grande eloquência parece balbuciante O movimento vence o frio A quietude vence o calor A absoluta quietude ao governo do mundo Poema 46 Existindo o tal no mundo Os cavalos adubam os campos Não existindo o tal no mundo Os cavalos são preparados Para a guerra na fronteira O maior erro é se submeter aos desejos A maior desgraça é ser insaciável O maior vício é o desejo de possuir Por isso, para quem sabe O que é suficiente Sempre haverá suficiente Poema 47 Sem sair de casa Se pode conhecer o mundo Sem ver pela janela Se pode conhecer o tal do céu Quanto mais longe se viaja Menos se conhece Por isso, sábio Conhece sem viajar Reconhece sem ver Realiza na não-ação Poema 48 Na erudição, dia após dia Aumentamos a complexidade Seguindo o tal Dia após dia Simplificamos Simplificamos mais e mais Até alcançar a não-ação Na não-ação Nada fica por atuar Conquistar o mundo É permanecer na não-atividade Quando há atividade O mundo se distancia Poema 49 O sábio não tem um coração rígido O coração do povo passa a ser seu coração Com os bons, eu sou bom Com os maus, eu sou bom também A bondade como virtude Com os fiéis, eu sou fiel Com os infiéis, eu sou fiel também A fidelidade como virtude No mundo, o sábio age harmonicamente Fundindo os corações O povo fica com olhos e ouvidos atentos a ele E o sábio trata a todos Com a proteção que se dá às crianças Poema 50 Expor a vida é impor a morte Três em dez são adeptos da vida Três em dez são adeptos da morte Dos homens vivos Três em dez se movem para os terrenos da morte Por que razão? Vivem suas vidas no excesso Ouve-se do bom cultivador da vida Anda pela terra e não topa com rinocerontes nem tigres Atravessa um exército sem armadura nem armas O rinoceronte não encontra onde cravar o chifre O tigre não encontra onde cravar as garras As armas não têm onde alojar as lâminas Por que razão? Nele não há os terrenos da morte Você está ouvindo o canal Eu ouvi aquele livro Poema 51 O tal gera A virtude cultiva A matéria da forma O ambiente desenvolve Por isso as dez mil coisas honram o tal E dignificam a virtude Quando o tal é honrado e a virtude dignificada Não há um comando ou uma ordem Mas assim o fazem naturalmente livres Dessa forma o tal gera e a virtude cultiva Dão proteção Dão amadurecimento Dão manutenção Dão renovação Geram sem se apossar Atuam sem reter para si Cultivam sem controlar Isto é a misteriosa virtude Poema 52 O mundo tem uma origem E esta origem é a mãe do mundo Existindo a mãe Pode-se conhecer o filho Conhecendo o filho Novamente se volta para a mãe Assim O fim do corpo não é um perigo Fechando as entradas Trancando as saídas Sua vida corre sem aflição Contudo Abrindo as entradas Favorecendo a ação Ficará por toda a vida aflito Ver o pequeno é iluminação Preservar a sua vida É ter força Use de volta a sua luz para iluminar-se E o corpo não será danificado Isto é se revestir da eternidade constante Poema 53 Tornando-me naturalmente conhecedor do saber Percorrendo o grande tal Devo temer justamente o desperdício O grande tal é plano e tranquilo Mas as pessoas preferem as trilhas tortuosas A elite está com seus excessos Enquanto os campos enchem-se de ervas daninhas E os celeiros ficam vazios Vestem-se com roupas luxuosas Carregam espadas afiadas Empanturram-se com comidas e bebidas Possuem bens e riquezas excessivos A isto se diz Ostentar o roubo Não Isto não é o tal Poema 54 O que está bem plantado não será arrancado O que está bem abraçado não se afasta Assim, filhos e netos cultuam os ancestrais Cultiva em si mesmo E sua virtude será autêntica Cultiva na sua família E sua virtude será abundante Cultiva na sua comunidade E sua virtude será durável Cultiva no seu país E sua virtude irá se multiplicar Cultiva no mundo E sua virtude será imensa Assim, através de si mesmo Veja as pessoas Através de sua família Veja as outras famílias Através da sua comunidade Veja as outras comunidades Através do seu país Veja os outros países Através do mundo Veja o mundo E como sei como é o mundo Pelo aqui E agora Poema 55 Quem possui a virtude em abundância Grita o dia inteiro Mas sem ficar rouco Pela plenitude de sua harmonia Conhecer a harmonia É a eternidade constante Conhecer a constante eternidade É a iluminação Mais do que o necessário na vida É nefasto O coração instintivo no controle da vida É a rigidez As coisas se tornando rígidas As coisas se tornando rígidas Declinam Isto é negar o tal Negando o tal Logo perece Poema 56 Aquele que sabe não fala Aquele que fala não sabe Fechando as entradas Trancando as portas Desfazendo o corte Desatando o nó Harmonizando-se à luz Igualando-se ao pó Isto é a união com o mistério comum Dessa união Não se pode ter falsa intimidade Não se pode afastar Não se pode ter vantagem Não se pode prejudicar Não se pode ter valorização pessoal Não se pode ter mesquinharia Por isso Constitui a dignidade do mundo Poema 57 Através da normalidade Se governa a nação Através da anormalidade Se encaminha para a guerra Na não-ação Adquire-se um mundo Como sei disso? Pelo aqui E agora Quanto mais proibições E superstições no mundo Mais pobre fica o povo Quanto mais armas Entre o povo Maior o caos Na nação E na família Quanto maior A inteligência astuta Entre o povo Mais coisas estranhas E nefastas surgirão Quanto maior o número De leis promulgadas Mais surgirão ladrões E bandidos Por isso o sábio diz Eu na não-ação O povo evolui por si só Eu na não-atividade O povo encontra por si só Sua ordem Eu no não-empreendimento O povo encontra Sua riqueza Eu no não-desejo O povo encontra Sua simplicidade Poema 58 Um governo discreto E tolerante O povo é expressivo E desperto Um governo autoritário E discriminante O povo é omisso E mesquinho Na desgraça Na desgraça Se apoia a felicidade E na felicidade Se apoia a desgraça Quem conhece Os limites? No caos A retidão Degenera a extravagância A bondade Degenera em perversidade A ilusão Do homem Tem seus dias Consolidados Por isso o sábio É reto em sua índole Mas não é intolerante É honesto Mas não ofende É firme Mas não intransigente Brilha Sem ofuscar Poema 59 Para governar Os homens Em harmonia Com o céu O melhor É a serenidade Apenas com serenidade Se tem um rápido retorno Que leva ao acúmulo De virtude Sendo crescente O acúmulo De virtude Então há Invencibilidade Havendo invencibilidade Não há limites Não havendo limites Pode-se ter a nação Tendo a mãe do mundo Pode-se ser eterno Por isto se diz Uma raiz profunda Com o haste firme O tal da existência eterna E visão perpétua Poema 60 Governar uma grande nação É como cozinhar um pequeno peixe Atuando o tal No mundo Demônios Perdem Seu poder Não que seus demônios Não sejam despertos Mas seu despertar Não fere as pessoas Não apenas Seus demônios Não ferem as pessoas Mas o sábio Também não ferem as pessoas Nem os demônios Assim Sem ninguém ferir ninguém A virtude flui E se integra no homem Poema 61 Uma grande nação Deve ser como um rio De baixa planície A qual afluem Os outros rios É a reunião das nações O feminino do mundo O feminino Pela sua quietude E suavidade Conquista o masculino Assim Ela se mantém abaixo E é receptiva Por isso Se uma grande nação For receptiva A uma pequena A pequena nação É conquistada Se uma pequena nação For receptiva A uma grande A grande nação É absorvida Assim Ou recepcionando Para conquistar Ou recepcionando Para absorver Uma grande nação Apenas deseja unir E nutrir as pessoas Uma pequena nação Apenas quer ser Participativa E servir Então Para proveito De ambos O grande Deve ficar Abaixo do pequeno Sendo receptivo E humilde Poema 62 O tal é a essência Das dez mil coisas Tesouro dos homens bons E amparo para os não bons Palavras belas Podem honrar alguém Condutas nobres Podem destacar alguém Mas por que rejeitar os não bons Posto que ergue-se o governante E estabelecem-se os três ministros Mesmo possuindo jade para oferenda E um cotejo festivo Nada se compara a se guiar pelo tal E por que os antigos Apreciavam o tal Diziam que quem busca Pode nele atuar Quem errou Pode se recuperar Por isso o tal É o que há de mais valioso No mundo Poema 63 Haja através da não-ação Atue através da não-atividade Saboreie através do não-sabor Engrandeça o pequeno Retribua o ódio com virtude Planeje o difícil a partir do seu lado fácil Realize o grande A partir do pequeno Por isso o sábio Priorizando os pequenos atos Pode chegar a grandes realizações Promessas levianas Certamente carecem de confiança Pois o muito fácil Certamente acaba sendo muito difícil Assim o sábio Considera tudo difícil E então Se antecipando às dificuldades Acaba ficando fácil Poema 64 O que é calmo É fácil manter O que ainda não despertou É fácil de planejar O que é frágil É fácil de quebrar O que é miúdo É fácil de espalhar Deve-se agir no que ainda não é Deve-se por ordem Antes da desordem Uma árvore mais larga Que um abraço Gera-se de uma fina muda Uma torre de nove andares Levanta-se de um acúmulo de terra Uma viagem de mil léguas A fracassar antes do fim Se estiver sempre atento Desde o princípio Conseguirá a realização sem fracasso Por isso o sábio Deseja através do não desejo Não valoriza bens de difícil aquisição Aprende através da contemplação Retorna àquilo que o homem comum Deixa para trás Assim Auxilia a naturalidade cósmica Das dez mil coisas Sem a presunção da ação Poema 65 No passado os que bem atuavam no tal Não o utilizavam para dar erudição ao povo Mas sim para sua simplicidade e alegria A dificuldade de governar É devida à inteligência astuta Por isso Governar através da inteligência astuta É espoliar a nação Não governar pela inteligência astuta É prosperar a nação Aquele que compreende esta diferença Conhece a essência Quem conhece a essência Faz florescer a misteriosa virtude A misteriosa virtude é profunda Longínqua Naturalmente se harmoniza com as dez mil coisas Resultando numa imensa confluência cósmica Poema 66 O que faz os rios e mares regerem os cem vales É se localizarem abaixo dos cem vales Assim os rios e mares regem os cem vales Dessa forma o sábio eleva-se sobre o povo Por se situar humildemente abaixo Fica à frente do povo Como líder Por se colocar atrás Servindo Portanto o sábio Fica acima Mas o povo não sente o peso Fica à frente Mas o povo não é lesado Assim O mundo é alegremente guiado Sem opressão Como não há disputa Ninguém pode com ele disputar Poema 67 No mundo dizem que se o tal fosse grande Seria possível vê-lo Mas é por ser tão grande Que não se pode vê-lo Se fosse possível ver Há muito tempo já teria se tornado pequeno Três tesouros é preciso guardar e conservar O primeiro é o amor O segundo é a serenidade O terceiro é a humildade Assim Através do amor O homem se torna corajoso Através da serenidade O homem se torna generoso Através da humildade O homem se torna referência diante do céu Hoje Sem amor Se quer ter coragem Sem serenidade Se quer ser generoso Sem humildade Se quer ser referência Isto é a morte Através do amor No ataque se sai vencedor Na defesa se mantém firme O céu utiliza o amor para proteger Poema 68 O bom militar não é belicoso O bom guerreiro não é colérico O bom vencedor não cria rivalidades O bom líder fica humildemente abaixo dos outros homens Isto é a virtude da não disputa Isto é a força para liderar Isto é a suprema união com o céu Poema 69 Do estrategista existe um provérbio Não tenho pretensão de ser o dono da casa Prefiro ser o hóspede Não tenho pretensão de avançar uma polegada Prefiro recuar um passo Isto é Avançar sem movimento Lutar sem usar os braços Repelir sem hostilizar Enfrentar sem rancor pessoal O maior desastre é subestimar o inimigo Subestimando o inimigo Eu posso perder meus tesouros Assim, quando a luta se acirra Vence o mais enternecido Poema 70 Minhas palavras são bastante fáceis de compreender E bastante fáceis de praticar Porém, no mundo não são compreendidas E não são praticadas As palavras têm um fundamento Os atos têm seus regentes Mantendo-se na ignorância sobre isso Não se pode me compreender Aqueles que compreendem são raros Assim, se tornam ainda mais valiosos Por isso, o sábio usa trajes simples Mas abriga Jade sem seu interior Poema 71 Saber que não sabe sublima a consciência Desconhecer que não sabe É ser ignorante O sábio não é ignorante Porque tem conhecimento do próprio não saber Por isso, tendo consciência do não saber Evita toda a ignorância Poema 72 Quando o povo não se preocupa com o nefasto O nefasto não acontece Não veja com vergonha sua morada Não despreze sua vida Assim, por não se aborrecer com as exterioridades superficiais Não irá sofrer Por isso, o sábio conhece a si mesmo sem se exibir Ama a si mesmo sem se vangloriar Acolhe este ensinamento Poema 73 Coragem com inquietude conduz à morte Coragem com serenidade conserva a vida Uma delas é maléfica A outra benéfica Quando o céu repudia Quem entende a razão? O sábio tem conhecimento dessa complexidade O tal do céu Vence sem disputar Responde sem falar Atrai sem convocar Atua sem agitar A rede do cosmos é amplamente grande Liga-se a tudo Sem nada se perder Poema 74 Se o povo banaliza a morte Como se poderá usar a morte como intimidação? E mesmo que temesse a morte Se alguém cometesse um ato perverso Devo prendê-lo e executá-lo? Quem ousaria fazer isso? Há sempre o serviço oficial do Estado para matar Eis que Quem toma o lugar do céu no encargo de matar Age como quem ocupa o lugar do lenhador ao serrar Muito difícil não ferir as próprias mãos Poema 75 A fome do povo existe devido à usurpação da riqueza Pelas classes superiores Por isso a fome O caos do povo existe devido à ação gananciosa das classes superiores Por isso o caos A banalização da morte existe quando há miséria no povo Por isso a banalização da morte Sendo assim Apenas aqueles que atuam pela não-ação na vida Têm virtude para dignificar a vida Você está ouvindo o canal Eu ouvi aquele livro E aí Obrigado.